Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar da MX3G e como é habitual, nesta zona podem ver o Unbox, nesta zona vão poder ver os testes. Para começar, esta é uma das boxes que eu considero que dentro do preço e da qualidade, será uma das melhores boxes para entrar no mundo de boxes Android. Isto porque em relação a qualidade de preço, será possivelmente uma das melhores. É possível por vezes apanhá-la em armazém europeu, mas a maior parte das vezes já está disponível em armazém chinês. Quando se apanha em armazém europeu, ficará à volta de 60€. Vindo de fora, depois depende se para na alfândega ou não se não para e terão de pagar o IVA e algumas taxas. Tirando isso, não tenho assim nada de muito negativo a apontar sobre a box, está nas minhas expectativas. A única coisa que posso apontar de pior é em relação à Iris Online, que é uma aplicação que eu costumo testar e nesta box ela corre, mas parece que não fica na resolução máxima, portanto ainda há alguma incompatibilidade com a aplicação. Em relação ao restante, no Codey correu-me tudo, como já seria de esperar, porque é uma AMLogic S812, já é um processador bastante conhecido, não tive nenhum problema no Codey, o Netflix também correu, consegui correr jogos mais pesados. Apesar de só termos 8GB, se quiserem instalar jogos mais pesados, não dará para instalar todos ao mesmo tempo, possivelmente terão 2 ou 3 instalados ao mesmo tempo e depois se quiserem instalar outros, devem remover e instalar. Acho que os testes mostram as capacidades da box, o Wi-Fi também se comporta bem, o comando é só infravermelho, tem um comportamento normal dos comandos de infravermelho, mas para utilizarem com a box será mais aconselhado terem depois um Air Mouse ou ligarem um rato e um teclado. Não tenho assim muito mais a acrescentar sobre a box, estou bastante contente com o desempenho da mesma, qualquer questão deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuarem a receber novidades e até à próxima!